O homem sobre o capô do carro tenta agredir o motorista deste ônibus. Ele insiste. Ele quebra várias partes da janela. Nem com a chegada da esposa e da filha, que passavam pela mesma avenida de Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, ele para. Outros homens têm. Mas só a polícia consegue acalmar Gustavo Fernandes Filhos. O caminhoneiro machucado vai para o hospital. A confusão teria começado após um desentendimento no trânsito. Ainda assustado, o motorista do ônibus dava a sua versão. Ele entrou aí, cortou aí, entrou na contramão e o sinal fechado, eu parando, ele queria entrar na frente do ônibus. No ônibus havia cerca de 15 passageiros. Todos ficaram perplexos com a reação violenta do motorista do carro. Daqui de dentro, é possível ter uma noção exata do tamanho da agressividade. O neto de Gustavo estava no carro. Nem a esposa, muito nervosa, conseguiu explicar o ataque de fúria. Eu não sei, moça, para falar a verdade, eu não sei. De dentro da lotação, eu vi o carro dele parado aqui e eu desci. Vem pra cá! Vem pra fora! É louco, rapaz! É louco, rapaz! Não!